Este quadro é feito por profissionais. Nunca repita isso. Olha, gente, aí vem o nosso churrasco, cara. Que legal, que massa, meu. I can't got the time and if my daddy thinks I'm fine, suddenly maybe over me have a whole goal. I'd rather be at home with Ray. I can't got 70K. E aí, E aí, E aí Meu, vamos ali cantar com a Amy que ela tá sozinha, ó Vamo lá E salva na minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Salva na minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Que não gosta de samba, Reinaldo Qual sujeito não é É ruim da cabeça O doente do pé I don't ever wanna be it again I don't know who I need I'm not gonna spend the time And everyone think I'm all from the man And it's not just my cry It's just telling me to tears and dry They try to make me go what we have I say no, no, no Yeah, I say no, 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 no No, 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 no E aí, Amy, tá com fome? Você quer farofa? Então toma, amor de fome E aí, 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 amor de fome